A partir de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as curiosidades e as descobertas da Amazônia. Vamos sair desse cenário urbano e adentrar a floresta, para mostrar um pouquinho mais dessas informações para vocês. A nossa equipe viajou durante meses por áreas inexploradas, registrando a flora e a fauna interessante que vocês vão conhecer a partir de agora. Aqui na floresta Amazônia, nós pretendemos subir no alto do Morro do Traquá. Minha mochila não pesa mais 20 quilos, eu acho que agora está com uns 80. No estado de Rondônia, nós temos muitos parques e áreas protegidas por lei. E um desses parques é o Paca-As Novos, onde nós encontramos o Monte Traquá, a mais de mil metros de altitude. Depois de 13 quilômetros, 6 horas de caminhada, acabamos de chegar no Monte do Traquá. Veremos também camarões, besouros, aranhas. Olha que bicho fantástico! Cobras, sapos. É um sapo cururu. Tem que vir de cá, né? Contrei aqui, ó. O filhotinho de jacaré-coroa. Olha só, fantástico, hein? Estava aqui agora? Isso. Estou agora no local magnífico, a nascente do rio Paca-As, que é essa aqui atrás, ó. Ou seja, o rio Paca-As, um dos afluentes do Mamoré, que vai desaguar no rio Madeira, nasce exatamente nesse ponto. Este é o rio Madeira. Ele é o terceiro maior rio do Brasil e o décimo sétimo maior rio do mundo. E é nele que nós encontramos a maior quantidade de espécies de peixes diferentes. Já são mais de mil espécies catalogadas. Todos os vertebrados que vivem aqui na floresta amazônica são parasitados por carrapatos. Sejam eles anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Aqui na floresta, eles ficam de tocaia em plantas como essa. Você sabia que o miquim ou muquim são larvas de carrapato? Aqui na Amazônia, nós temos a maior diversidade de espécies diferentes de carrapatos catalogadas do Brasil. E esses carrapatos se alimentam de sangue, podem transmitir doenças. E você já deve ter ouvido falar muito sobre malária, leishmaniose, dengue, agora chikunguia. Todas são doenças transmitidas por mosquitos. Mas você já ouviu falar sobre a febre maculosa brasileira? Uma doença transmitida pela saliva do carrapato contaminado. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. E o que fazer se você for picado por um desses carrapatos contaminados. Ele é um transmissor de bactérias, de vírus, de protozoários para animais. E aí, no nosso caso, ele é um transmissor também desses agentes para humanos. No Brasil, são registradas mais de 10 mil cavernas. A nossa equipe entrou dentro de algumas dessas cavidades com a autorização do CECAVE, para mostrar um pouquinho mais para vocês como é a vida dentro de uma caverna. A gente pode observar que a temperatura aqui está muito alta. Estou suando bastante. Esses são os equipamentos. Estou utilizando essa câmera manual para fazer as imagens lá dentro. Vamos lá. Temos vários morcegos voando aqui, ó. É o único mamífero voador do mundo. Ele usa a eco-localização. Como aqui nós temos água, esses morcegos provavelmente são psívoros, os alimentos de peixes. Será que encontraremos apenas morcegos? Você vai conferir. Tranquilo, tranquilo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho